Vamos prosseguir com aqui as preliminares do curso de filosofia, preliminares do curso de filosofia, tem aqui algumas perguntas do Alessandro que nós vamos tentar responder. Uma pergunta bem básica, acho que é mais ou menos o seguinte, nesses anos todos que você tem dado orientações e ensinado pessoal, normalmente tem uma pergunta que volta que é o seguinte, que aparece, quando alguém quer começar a estudar filosofia, normalmente pergunta que livros eu devo ler, pedindo uma lista de livros, alguma coisa assim, e normalmente sua resposta é, bom, olha, não se trata de ler, não se trata de que livros você deve ler, mas se trata de outra coisa, eu gostaria que você explicasse então, que esse curso que você está planejando justamente serve para explicar que outra coisa de que se trata. eu gostaria que você explicasse isso, como que você articula o material cultural que as pessoas devem ler com essa outra coisa que se trata do estudo de filosofia? Bom, vamos dizer, entre os temas de que trataram os primeiros filósofos, especialmente Sócrates, e aquilo que o sujeito vai obter, que o aluno pode obter numa universidade, existe uma sequência de transformações tão grande, que é mais ou menos a distância que existe entre um animal vivo e uma salsicha. é, a comparação não é exagerada, né? Você vê que todas as questões em que Sócrates tratou eram questões que se apresentavam a ele na vida mesmo da polis, especialmente as questões da filosofia política e filosofia moral. A primeira filosofia que se constitui é a filosofia moral, as outras questões aparecem, vamos dizer, em função das discussões que foram aparecendo, que foram brotando das discussões morais e políticas colocadas por Sócrates. Então, agora, ao longo de 2.400 anos, vai se constituindo todo um corpo de disciplinas e uma série de instituições destinadas a preservar o seu estudo. Porém, isso vai mudando o próprio conteúdo do que se estuda. Até que chega o ponto que você, quando entra na faculdade, você tem um programa já a cumprir, certo? Esse programa realmente tem pouco a ver com filosofia, certo? Ele tem a ver, vamos dizer, mais com a manutenção de certas rotinas didáticas destinadas a preparar pessoas para que continuem a mesma atividade, quer dizer, uma atividade que se autorreproduz indefinidamente, né? O estudo da filosofia, geralmente, vai ser professor de filosofia, certo? É muito difícil você compreender a filosofia com disciplina acadêmica. Ela realmente não é isso. Não só nas suas origens, mas na própria maneira de enfocar os problemas. Quer dizer, tudo aquilo que em filosofia não é colocado com responsabilidade total, envolvendo o próprio filósofo, ao ponto de expor a morte, como aconteceu no caso de Sócrates, não é realmente filosofia. Você vê, se você perguntar qual é a matéria, qual é o assunto da filosofia, geralmente, não tem nenhum assunto determinado, ela pode tratar de todos e quaisquer assuntos, certo? O que vai diferenciá-la é um certo enfoque. Esse enfoque pode ser resumido com uma palavra, é a responsabilidade. Quer dizer, é por um senso de responsabilidade que você busca um fundamento, que você busca uma solidez maior nas respostas, que você busca uma coerência, uma integridade naquilo que você... na sua imagem do mundo. Quer dizer, uma imagem do mundo todo mundo tem. O ser humano, desde o momento em que ele nasce, ele sabe que ele está num mundo. Isso já é uma coisa extraordinária, né? Quer dizer, ele sabe que aquele espaço imediato no qual ele vive não é o todo. Ele sempre sabe que mais pra dentro tem outra coisa e outra coisa. Todo mundo sabe disso. Sem nunca ter estudado. Quer dizer, mais tarde, quando você vai estudar geografia, você vai ter uma ideia da forma física do mundo. Mas é preciso ver que esse retrato que você obtém na geografia é só um dos muitos desenhos possíveis do universo. Por exemplo, o desenho geográfico é, como o próprio nome diz, geográfico, é apenas um desenho visível. Ele não vai te mostrar a estrutura, o funcionamento do mundo real. Ele vai mostrar apenas a figura física que a coisa tem quando vista sobre certos aspectos. Mas, de certo modo, uma geografia instintiva, todo mundo tem. A filosofia começa meditando sobre esta imagem do mundo que você tem com a finalidade de transformá-la numa visão responsável, numa coisa séria. Esta exigência é, em primeiro lugar, de ordem moral. Por quê? Porque você, tendo uma imagem do mundo, é com base nela que você toma decisões. É dali que você extrai as regras implícitas ou explícitas que você vai seguir na sua conduta de cidadão, de pai de família, de governante, etc., etc., está certo? É justamente no instante em que algumas pessoas adquirem um poder suficiente para influenciar decisivamente a vida alheia, é que a filosofia se para necessária. Você vai ver que não há trigo de índio e não tem filosofia. Culturas muito pequenas, não tem filosofia nenhuma. E durante muitos milênios não houve nenhuma atividade comparável à filosofia. Justamente porque nenhum indivíduo se diferenciou tanto da sua própria cultura e do seu próprio meio, ao ponto de poder colocar questões sobre os valores e símbolos e princípios básicos daquela comunidade. Quer dizer, que os princípios da comunidade apareciam para o indivíduo como se fosse a própria natureza das coisas. Tanto que você não consegue, durante toda esta fase, que o Eric Ferreira chama de civilização cosmológica, você não consegue distinguir direito entre sociedade e natureza. Você vê toda a concepção astrológica ou astrobiológica, ela implica essa superposição do natural e social. Não que essa superposição não exista, ela existe. Mas uma coisa é essas camadas da realidade estarem superpostas, outra coisa é elas serem a mesma coisa. Quando é que o ser humano percebe que não são a mesma coisa? Tá certo? Bom, uma das condições para isso é ele poder comparar várias culturas e várias situações diferentes e vê que existe uma diferença, uma incongruência entre os vários discursos que estão ali subentendidos. Tá certo? Quer dizer, primeiro ele tem que transformar aqui, vamos dizer, as regras, princípios e símbolos têm que ser transformadas num discurso, tem que se expor verbalmente. Na hora que se expõe verbalmente é que você percebe a incongruência. Enquanto elas estão, esses princípios, as regras costumeiras estão embutidas no próprio mundo da percepção ao ponto de não precisarem se expressar verbalmente, elas não podem ser examinadas, não podem ser submetidas a exame crítico. É a hora que as crenças se transformam em discurso e surge incongruência entre os discursos. Essa incongruência pode surgir ou da própria natureza dos princípios em questão ou de algum erro cometido na sua transposição em discurso. Em todo caso, isso supõe alguma... Quando ele supõe a possibilidade de um confronto, e aí esse confronto é justamente o que Sócrates começa a fazer. Você vê, quando ele pergunta, por exemplo, o que é a justiça, e o sujeito responde, a justiça é perseguir os inimigos e favorecer os amigos. Você vê que em muitos casos a justiça é isso mesmo. É isso, por exemplo, quando você... Quando a polícia persegue um bandido, e conta para isso, para a ajuda da população, faz perguntas e tal, o que acontece? Existe um senso de solidariedade comunitária entre a polícia e os cidadãos. E o ladrão, o assassino, o bandido é visto como um inimigo dessa comunidade. Então, você não pode dizer que esta definição está completamente errada. Ela só fica errada na hora que você percebe que os ladrões e assassinos também têm amigos, e que eles se juntam contra nós. E que daí você tem duas justiças opostas. Se existem duas justiças opostas, então essas duas justiças opostas já não podem ser superpostas à ordem cósmica, como se fosse a mesma coisa. A existência de uma ordem cósmica, acho que é um dado de experiência, quer dizer, a própria regularidade e estabilidade da vida natural, te dá uma ideia de que há uma ordem. Se a natureza fosse totalmente imprevisível, nós não sobreviveríamos, não era dois minutos. Então, dá uma série de dados de senso comum, nos quais você se apoia para a sua vida diária, e que sempre funcionam, por exemplo. Geralmente você acorda no mesmo lugar onde você estava na véspera. Quando você acorda, o cenário não está radicalmente modificado, tem uma certa estabilidade, você conta com essa estabilidade. Você conta também com uma certa expectativa da duração das coisas. Por exemplo, você acha que você vai ficar criança durante X tempo, que depois você vai virar uma pessoa grande. Você não espera ficar criança durante 200, 300, 400 anos. Você sabe que os outros passaram por isso, e que você vai passar mais ou menos pela mesma coisa. Mas você sabe por exemplo que você vai morrer. Todos esses dados de senso comum, é muito difícil você separar neles o que vem da percepção direta da natureza e o que vem dos hábitos repassados de geração em geração pela própria sociedade. As duas coisas se superpõem de tal modo que a visão da ordem natural passa também a ser vista como a ordem do meio humano. Porém, na hora que você vê que existem duas justiças opostas, não há duas naturezas opostas, não há dois universos opostos. Então você percebe que existe um hiato, uma decalagem, uma separação entre o mundo da natureza e o mundo humano. Então, aí começam a surgir perguntas, sobretudo de ordem. As primeiras perguntas são de ordem moral. O que é o certo, afinal de contas? O que é o certo e o que é o justo? E na hora que você faz essa pergunta, o que é o certo e o que é o justo? É impossível você colocar essa pergunta só na esfera da vida pessoal. Quando ela se coloca, ela já tem uma dimensão política imediatamente. Porque você está subentendendo aqui o que perguntando, subentendendo que a ideia do justo que você está procurando é uma ideia do justo que sirva para todos os homens, para todos os membros da sua comunidade e não só para você individualmente. Então é por isso que a primeira filosofia que surge é a filosofia política e a filosofia moral num primeiro momento ainda confundidas. E essas perguntas são colocadas por causa de incongruências e dificuldades que você percebe na própria vida social. Então, a única maneira de você preservar essa atividade chamada filosofia no seu sentido originário seria você ser parte disso. E não um programa pré-concebido. Mesmo que esse programa vá repassar aos alunos todo o material técnico desenvolvido ao longo desses 2.400 anos, esse material técnico tem uma origem, ele tem uma inspiração, ele tem uma razão de ser. E o que é propriamente filosófico nele não é a natureza dos meios técnicos, e sim a razão que o gerou. Por exemplo, você vai dar o curso de lógica. E muito bem, mas por que que apareceu a lógica? Por que que tem que existir uma lógica? Você pode estudar a lógica a vida inteira e nunca ter pensado nisso. Está compreendendo? Daí, esse tipo de ensino, vamos dizer, que parte de um corpo de exigências curriculares já pronto, em vez de levantar os problemas a partir da vida real e da própria circunstância de ensino, pode provocar, pode ter como resultado, uma alienação tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que você vai ver depois alguns dos trabalhos acadêmicos melhores e mais bem elaborados, tão roídos por dentro por uma alienação completa em relação à realidade e às próprias condições do seu exercício. Por exemplo, eu vejo que existe uma imensa variedade de estudos, por exemplo, das lógicas paradoxais. Quer dizer, eu não conheço nenhuma lógica paradoxal que não se baseia na lógica de identidade. Porque senão você não poderia sequer reconhecer a identidade da lógica paradoxal. É o que você escreve aqui em um livro, que é lógica paradoxal. Até aqui o livro. Bom, como é que eu vou saber que esse livro é o mesmo livro? Se eu for encará-lo pela lógica paradoxal, ele pode ser hora um livro ou hora outro. E ele pode dizer o que ele está dizendo, como ele pode dizer o contrário. Se eu for ler baseado nisso, eu não consigo ler. Acontece o seguinte, que aí você está esperando em dois níveis. Tem um nível existencial, que é o nível no qual você está lendo o livro ou assistindo a aula. Está certo? E tem o nível da construção mental, que é o nível no qual estão colocadas as regras e deduções da lógica paradoxal. Entendeu? Esse abismo, essa diferença pode se tornar um hábito tão consolidado, que o sujeito só consegue raciocinar quando ele se desliga da condição existencial. Ou seja, quando ele rompe com a própria raiz da atividade filosófica. Está entendendo? Então, é por isso que uma boa parte do ensino acadêmico de filosofia, mesmo o melhor, acaba sendo uma antifilosofia. Você nunca vai poder entender o que Sócrates fez. Porque você vai olhar apenas no discurso socrático, nos diálogos de Sócrates, você vai olhar apenas a estrutura do argumento. não a circunstância efetiva de onde é que ele surgiu. Por outro lado, ele tem um outro obstáculo. Você não pode esquecer que aquelas pessoas que participam dos diálogos socráticos eram pessoas, vamos dizer, da classe mais culta que tinha ali em Atenas. E essas pessoas tinham recebido toda a formação do homem público ateniense. Então, essa formação implicava, por exemplo, a conquista de algumas virtudes militares. O sujeito tinha um treinamento militar. O sujeito tinha uma familiaridade com os ritos da religião grega. tinha uma familiaridade com as leis da cidade. Tinha uma familiaridade com todo o imaginário coletivo, através das artes, da arquitetura, da escultura, do teatro, etc. Então, eles tinham um meio imaginário comum. E Sócrates sempre raciocina a partir disso. Ora, esse meio imaginário comum, hoje, ele ou não existe, ou quando existe, ele é de muito baixa qualidade, e não permitindo, vamos dizer, uma elaboração filosófica direta. O que que molda o imaginário das pessoas? É chamado de comunicação de massa. Está certo? Você não pode dizer que, no meio das comunicações de massa, os objetivos com que os vários produtos são feitos, são os objetivos mais desencontrados, e frequentemente objetivos não declarados. Por exemplo, você está lá assistindo um filme, e você não sabe que aquilo lá é um merchandising, efeito? Você comprar tal coisa ou tal outra coisa. Ou para lançar uma moda. Você está entendendo? Então, isso quer dizer que o fenômeno da manipulação, ou do consumidor, ou do eleitor, é uma coisa tão disseminada hoje em dia, que você praticamente não pode consumir nenhum produto da cultura de massa sem você investigar onde é que eles estão querendo chegar com isso. Senão, você está permitindo que o seu mundo imaginário seja construído ao sabor de mil e um objetivos que você desconhece totalmente. Entendeu? Então, primeiro você não tem mais aquela unidade, aquela coerência simbólica de uma cultura única desenvolvida localmente, como era o caso ali de Atenas. Você tem uma cultura chamada global. E essa cultura global, ela é não só toda fragmentada, mas é toda desencontrada. Tanto que você vê que princípios, regras morais absolutamente incongruentes e impossíveis de cumprir ao mesmo tempo são impostas a você de modo simultâneo. Por exemplo, se você pega a mídia americana, a mídia brasileira faz a mesma coisa, mas um pouco mesmo, ela, por um lado, ensina você que tem que haver a liberdade sexual, que tem que haver casamento gay, que todo mundo tem que comer todo mundo, que as pessoas devem fazer sexo desde os 4 anos de idade, etc, etc, etc. Mas, de repente, pega um sujeito cometendo adulterio e destrói a vida dele com base num moralismo atroz. Como é possível você cumprir essas duas coisas? Você vê quando pegaram aquele governador da manhã? Nova York. Nova York, né? É, Nova York. Claro que o senhor tem um safado, claro que ele mereceu. Mas, já destruiu uma cadeira só porque o sujeito está com uma puta num hotel? Quando isso aí é o mínimo de atividade sexual que a cultura mesmo exige do sujeito? Esses problemas você não tinha na Grécia. Entendem? Então, Sócrates não teve que lidar com esses problemas. Quer dizer, ele podia partir de um meio imaginário, coerente, e até certo ponto, saudável, e especular dentro disso. Eu queria investigar ali, eram contradições e incongruências, para se dizer, normais da vida humana. Ele não ia partir de uma base tão problemática, tão, vamos dizer, abissalmente confusa como você tem hoje. Está certo? Então, eu não creio que seria possível você ensinar filosofia a partir desta base. Por quê? Porque os problemas são muito toscos, muito primários, muito grossos, grosseiros demais, para que possam ser tratados filosoficamente. Além disso, você tem, vamos dizer, você tem toda a manipulação política, publicitária, etc, etc, que vai fazer do seu imaginário uma lata de lixo, Então, em primeiro lugar, você teria que organizar um pouco o imaginário das pessoas, fornecendo a elas símbolos que permitissem a elas integrar essas várias coisas e compreender imaginativamente qual é a sua situação real. Porque aquilo que você não consegue imaginar, você não consegue compreender de jeito nenhum. Você não pode conceitar, Aristóteles já ensinava isso, quer dizer, você não cria conceitos a partir de meros dados sensíveis, você cria a partir de figuras, de imagens conservadas na memória. Está certo? Então, memória e imaginação para a resposta são a mesma coisa. Então, primeiro existe uma certa compreensão imaginária, uma coisa que você não saberia expor conceptualmente, às vezes nem expor verbalmente, mas que, através de esquemas visuais, tácteis auditivos, você mais ou menos sabe se orientar ali. É como você localizar um caminho. Você vai daqui até, sei lá, Coronel Heights, né? E você não é capaz de verbalmente você repetir todas as coisas que você viu no caminho e que te servem de referência. Você conserva na memória visual. E isso é mais do suficiente. Então, isso aí é um certo, é um domínio imaginário da situação. Você é capaz de recordar, imaginar, mais ou menos a paisagem, e conceber, imaginar ali os trajetos que você vai seguir. Então, sem essa base de imaginar, não dá para fazer nada. Como é a maneira de você organizar isso aí? É você fornecer símbolos mais diferenciados, mais abrangentes, que permitam ao indivíduo enquadrar a experiência dele dentro de uma referência humana muito maior, mais universal, por assim dizer. Está compreendendo? então, veja, é do imaginário que sai diretamente a sua visão do possível e do impossível. Você sabe que tem muitas coisas estranhas que são possíveis. e tem outras que você não considera impossíveis, está certo? Mas, a sua, a medida do possível e do impossível, ela depende, vamos dizer, da regularidade da natureza e dos hábitos sociais consolidados. Então, aquilo que escapa disso aí, para você, não existe. É muito difícil você conceber isso, está certo? Então, eu vou lhe dar um exemplo. Se você quer qualquer cidadão contemporâneo, digo, olha, invente aqui a vida da sua família até quatro gerações para trás. Você não é capaz. Não é capaz de conceber como verossímil a vida do seu próprio pai. Está compreendendo? Por quê? Porque ele está tão sobrecarregado, vamos dizer, dessas imagens, desses estímulos que vêm do meio atual, que a própria noção de tempo para trás dele some. se você, por exemplo, a noção da duração das coisas, se você perguntar para as pessoas quando foi a idade média, a maior parte não sabe. não é porque não estudou a história, porque não é capaz de imaginar. Você está dizendo? Então, para ela, por exemplo, o que aconteceu para os pais dela foi muito antigamente. se você pegar qualquer garoto de 14 anos, antigamente dele é o tempo do pai dele. Então, entre o tempo do pai dele e a época do nome de Neandertal, parece que você passaram apenas dois dias, foi tudo igual. com esse esquema imaginário tão tosco e miserável, o que a gente pode fazer? Está entendendo? então, como é que vai ensinar a filosofia para essas pessoas? A filosofia é a meditação, a análise crítica que começa, vamos dizer, num meio mais culturalmente homogêneo, então você tem um imaginário também mais homogêneo e não totalmente inadequado à vida real. Está entendendo? Então, se você pega, por exemplo, o cidadão comum dos nossos dias, ele não sabe qual é a ordem social na qual ele vive. Porque você sabe a ordem social, você sabe quem manda. Quem manda através de que canais? Como você não sabe isso, você substitui a ideia do poder pela ideia do governo. Então, você tem uma sequência de cargos eletivos que representam, simbolizam o poder. Você está entendendo? Então, vai sempre achar que quem tem o poder é quem está no governo. Eu digo, mas escuta, peraí, mas para colocar o sujeito no governo precisa de um poder. Ele não foi o governo que colocou o sujeito no governo. Não é uma coisa óbvia? Então, o poder de construir o governo é infinitamente maior que o poder do governo. É a coisa mais óbvia do mundo. Então, quem tem o poder? Quem manda? As pessoas vagamente imaginam, ah, tem grupos econômicos, etc, etc. Bom, tá bom, mas... Como é que você converte o dinheiro do sujeito em poder político? Você vê, um banqueiro não pode mandar prender ninguém. Ele tem um montão de dinheiro, mas ele não pode mandar prender ninguém. Então, para isso, ele precisa ter os instrumentos de governo. como é que ele os obtém? Eu me lembro, por exemplo, nos anos 60, um estudo chamado A Elite do Poder, um sociólogo chamado Seer Right News. Um esquerdista pra caralho. Isso tudo é cheio de furo. Tá certo? Mas, nos anos 60, ele teve para mim a vantagem que ele me mostrou que existe uma estrutura do poder que não se identifica com a estrutura do governo. Né? Onde você tem não somente grupos econômicos, mas você tem instituições religiosas, você tem grupos de amizade, grupos de juventude, grupos de referência, tá certo? Você tem as amantes dos políticos que desempenham um papel no governo. Você tem uma rede imensa de instâncias que determinam o curso das coisas. Onde o governo é uma casquinha, você tá entendendo? Então, aquilo é a estrutura da sociedade. Ora, entre os interlocutores de Sócrates, todos sabiam a estrutura do poder em Atenas. Eles sabiam quais eram as famílias importantes, quem mandava, você tá entendendo? Quem tinha a possibilidade de ocupar tal ou qualquer, eles sabiam tudo isso. Quer dizer, a sociedade deles, para eles, era transparente. E por isso mesmo, Sócrates podia argumentar com eles de maneira que eles compreendessem. Tá certo? Nota, o importante não é que as pessoas tenham a informação. o importante é que tem uma imaginação correta, porque tudo que se passa na sua sociedade, você já não vai saber. É preciso que você tenha esquemas imaginários que permitam abarcar facilmente o que está acontecendo de fato. É possível dizer que a sociedade na época de Sócrates, a disparidade entre as pessoas mais simples e as pessoas mais curtas, ela tinha... Era menor, era menor, era menor. claro que podia ter um ou outro detalhe que a pessoa ignorasse. Mas eram detalhes, quer dizer, a estrutura no conjunto era perfeitamente visível, hoje não é. A estrutura social hoje é invisível. Aquele famoso teste que o Meira Pena fez com os alunos dele na Universidade de Brasília, perguntou a que classe social vocês pertencem. Ninguém sabia. No entanto, você não é até capaz de falar de luta de classe. Então, quer dizer, você... se a filosofia é uma meditação que você faz a partir dos dados gerais da sua cultura, então a primeira coisa que você tem que... a primeira condição é que você consiga enxergar essa cultura como um todo para daí, não em todos os seus detalhes, evidentemente, mas pelo menos como um... que tem uma forma para você, uma forma identificável para você, que é essa forma mais ou menos conhecida como realidade. Sim, isso não é possível começar a meditação filosófica. Agora, se você começa a dar técnicas filosóficas e histórias da filosofia, no meio dessa confusão, todo esse material vai apenas ser mais um componente da confusão. Está compreendendo? Por isso que eu acho que eu fui muito afortunado, mas muito, muito, muito afortunado de começar os meus estudos pelo lado literário. A primeira coisa que me interessou foi a literatura, especialmente a literatura brasileira. E quando chegou num ponto em que eu tinha lido a literatura brasileira praticamente inteira em todos os seus... um dos seus elementos principais, eu vi que a partir dali eu consegui imaginar a sociedade, com exceção de alguns tópicos que não tinham sido tocados nessa literatura, mas que a gente podia imaginar como objeto de romances possíveis. temas que não tinham sido explorados pela literatura, mas cuja falta aparecia quando confrontado com a bibliografia existente, você reparava a falta daqueles elementos, então você podia obter de certo modo uma visão da sociedade brasileira a partir da sua literatura. Eu posso dizer que eu tinha isso aos 21, 22 anos eu tinha isso lá inteiro na minha cabeça. Está certo? Isso quer dizer que eu era capaz de pensar filosoficamente sobre aquilo sem nunca ter estudar filosofia. E foi mais ou menos por essa época que eu comecei a me interessar pelo lado filosófico. Qual é esse... Quer dizer... Bom, lá para você... Você se refere a um dos inícios da filosofia da meditação filosófica e você teve pelo menos um mapa da sua própria ignorância. Sim. Não sei se é correto falar isso. Quer dizer, mas para você fazer o mapa da própria ignorância você tem que ter meios verbais de dizer o que você sabe. Às vezes você não tem esses meios verbais. Quer dizer, está muito próximo do processo de dar nome às cursos. Sem sombra de dúvida ensinar a pessoa a falar. Então, nesse sentido, essa primeira... essa abordagem do curso é quase isso, olha, ensinar a pessoa a falar. E isso, vamos dizer, a função das letras é exatamente se ensinar as pessoas a falar. Está certo? Então, por exemplo, você entra numa sala e diz, olha, você vai dar o nome de todos os objetos que tem nessa sala. 90% da pessoa não sobra a parte. Agora, quer dizer, a função da literatura é exatamente esta. Quer dizer, permitir que o sujeito conheça, quer dizer, o mundo possível, conheça e possa expressá-la. Aí me veio uma coisa de... Leibniz, Leibniz diz uma coisa maravilhosa. Ele diz, o sujeito que tivesse visto mais figurinhas, mesmo de coisas inexistentes, serviria mais do que os outros. Por quê? Porque o imaginário dele está... E dentro do imaginário pode caber o real. Isso ele sempre sabe mais ou menos onde colocar as coisas. Também você tem o problema da memória. Quer dizer, o que é a memória? A memória é você associar dados da realidade com dados imaginários. Então, o imaginário é um mapa dentro do qual você coloca os dados reais. Entendeu? Então, o primeiro passo para o estudo da filosofia é reconstituir, vamos dizer, a sanidade do imaginário. A sanidade, portanto, é expressividade do imaginário que é ensinar as pessoas a falar. Entendeu? Entendeu? Por quê? Porque eles vão tomar as obras de literatura não como experiências imaginárias que você vai fazer, mas vai tomá-las como objeto de estudo, de análise. Aí, dançou. Isso é outra coisa. Quer dizer, é sempre esta coisa de querer pular direto do imaginário tosco para um conhecimento científico. isso é impossível. Está compreendendo? É por isso que você vê, por exemplo, um cara como o Dr. Richard Dawkins, que eu sei que os caras que mais entendem biologia no mundo, ele acredita em deuses astronautas. Não é porque ele não estudou biologia, é porque a formação do imaginário dele está tosca, está errada. de uma pessoa, vamos dizer, um imaginário bem formado, entende que um deus astronauta é apenas uma criatura biológica como qualquer outra em que você atribuir a origem da vida a um deus astronauta é você dizer que a origem da vida é a origem da vida. Mais nada além disso, quer dizer, isso não é uma resposta. Está achando? O que você chama de um imaginário bem formado seria a capacidade da pessoa identificar os planos de realidade das coisas, de saber... Ele tem as dimensões vivas do possível e do impossível. É o senso do possível e do impossível. É uma coisa... Porque daí que você vai sair a segunda etapa que é o senso da verossimilhança. Hoje em dia, por exemplo, quando você estuda literatura, estuda arte ou romance, um dos elementos fundamentais ali é verossimilhança. Essas histórias têm que ser contadas de tal maneira que o leitor acredite. não é isso? E você estudando, por exemplo, como é que você... Como é que tal ou qual autor produziu uma impressão de verossimilhança em você, você recordando isso, na hora que você lia, na hora que eu lia, eu senti, eu senti como se estivesse vivendo. Como é que ele fez isso? Não a técnica literária que ele usou, mas o impacto que teve na sua imaginação. é o problema não de conhecimento de estudo de literatura, mas de estudo em si mesmo. Por que eu acreditei nisso na hora que eu estava lendo? Então, você vê que a verossimilhança literária tem algo a ver com a verossimilhança no sentido real da coisa. Então, quais são os padrões de verossimilhança que você aceita? Verossimilhança significa o seguinte, é a primeira impressão de que você acredita ou não. Vou perceber aqui, a quase totalidade das coisas que aconteceram no século XX foram inverossímilhas. As coisas importantes do século XX. Por exemplo, se você dissesse no ano de, sei lá, em 1944, se você dissesse, olha, daqui a um tempo vai ter uma bomba que some com uma cidade inteira. Ninguém ia acreditar. E a bomba já estava praticamente feita. Está entendendo? se quando terminou a primeira guerra, que morreu 20 milhões de pessoas, se ele dissesse, olha, daqui 20 anos vai ter outra, que é o dobro dessa. Ninguém ia acreditar. Será? Então, se você chegasse para o judeu na Alemanha em 1932, você achava, vamos matar vocês todos. Nenhum acreditava como de fato acreditou. O século XX foi feito de uma sucessão de acontecimentos inverossímilhas. mas era inverossímil para todo mundo? Não, era inverossímil para a maioria das pessoas. É para quem sabia o que estava acontecendo, por exemplo, o cara que estava trabalhando no laboratório fazendo a bomba atômica, não é possível que ele não acreditasse em bomba atômica. Está entendendo? O Himmler, que estava lá planejando a matança dos judeus, não é possível que ele não acreditasse em matança dos judeus. Quer dizer, o personagem envolvido acredita. Quem não acredita, ele está de fora. que é a quase totalidade das pessoas. Então, a sucessão de acontecimentos inverossímilhas mostra que a população mundial está totalmente despreparada para tudo o que aconteceu. Sempre esteve. Sempre acontece inverossímil. Então, depois que aquilo se torna conhecido, depois que você tem o fato consumado, então aquilo entra. no chamado mundo do real e já não parece inverossímil, e já aconteceu. Nesse, então, por exemplo, quando você vai sondar para onde vai a sociedade, o que vai acontecer e tal, você tem um senso do verossímil e de inverossímil extremamente apurado. está compreendendo? Você não pode seguir o seu verossímilhança está compreendendo? Então, quer dizer, um dos primeiros passos para preparar a pessoa para o estudo da filosofia é restaurar o excesso do imaginário. Restaurar o excesso do imaginário também é claro. Não é só isso, mas é você saber quais são as possibilidades humanas. você não tem a medida exata do ser humano se você não conhecer para você não for verossímil nada além da mediocridade do seu meio e da mediocridade das pessoas que você conhece. A maior parte das pessoas é incapaz de imaginar maldade além de um certo ponto e também bondade além de um certo ponto. está compreendendo? Então, qual é? Se você pegar, sei lá, a psicologia do Stalin ou do Hitler é impenetrável para as pessoas mas a psicologia do Sampo também é. A escala das misérias. Uma obra que é importantíssima para ler toda a obra de Jorge Bernardo. Jorge Bernardo é um dos pontos que o escritor do século XX que pega toda a gama vai desde o mal até a santidade. Então, você através da literatura você começa a conceber como é possível o diário de um parque da aldeia e a história de um santo. Um santo que não sabia que era santo. Então, você vê como isso é uma possibilidade humana. está compreendendo? Então, você aumenta a dimensão do seu imaginário se aumenta a sua própria dimensão ao ponto de que se você adquiriu essas coisas você se torna pessoalmente incompreensível para uma pessoa que não tenha o mesmo padrão de verossimilhança. Você nunca vai entender o que está fazendo. No meu caso pessoal, basta isso para você entender porque que tantas pessoas têm uma obsessão com a minha vida. Essas duas mil pessoas que ficam usando esse site da internet ciscando querendo imaginar e investigar cada coisinha para o outro. Sempre tudo errado evidentemente. Mas o que é? Eu me tornei muito sessão. Por que isso acontece? Porque o imaginário dos caras não consegue ter um personagem chamado Olavo Carvalho e não cabe dentro de imaginar deles. Estou fazendo o possível para o imaginário. E para me imaginar você precisaria conhecer muitos personagens de ficção e muitas biografias de filósofos daí você vê o que é Olavo Carvalho. Mas você não tem isso então você não faz. Quer dizer, não houve o trabalho de formação do imaginário. Então, o que acontece é que confrontado com acontecimentos que você não tem, você cria monstros e você vive em uma atmosfera franicamente psicótica. essa coisa da escala da imaginação me lembra daquela classificação do Frye, dos poderes dos personagens. Nesse num santo sentido o imaginário não só está desorganizado e caótico mas ele também tem na vertical Sim, tem, também tem as camadas da personalidade no fim das contas. Você está entendendo? Quer dizer, se você for ver as doze camadas da personalidade o estudo da filosofia só é possível a partir da sétima camada. A sétima camada é onde você é um cidadão. Você sabe quais são os seus deveres para que a sociedade você não foge deles. E você é capaz de julgar o outro pelo mesmo critério que você julga a si mesmo. Olha, por exemplo, isso eu sei que no Brasil é impossível. É quase impossível. Porque para você julgar o outro como você julga você mesmo você precisa se imaginar dentro dele. Você precisa vestir a carapuça quer dizer, vestir a camiseta não é uma carapuça vestir a camiseta do sujeito. e saber como ele está vendo as coisas. Para isso você precisa se desidentificar de você mesmo por certos minutos e estender ao outro o máximo de simpatia que você possa como se você fosse ele mesmo. Isso aí já é impossível para a totalidade do seu. Isso quer dizer que tudo aquilo que elas não gostam que elas acham feio é impossível elas fazerem. claro tem coisas que você percebe que isso é impossível certos crimes hediondos por exemplo você não consegue esticar a sua imaginação ao ponto de você se imaginar cometendo aqueles crimes porque você não consegue participar daquele estado mas tem uma a gama imensa de condutas humanas muito diferentes da sua e até opostas da sua e são perfeitamente imagináveis mas no meio brasileiro então continuando eu assim por experiência eu vejo que no Brasil a faixa de verossimilhança das pessoas é muito pequena e como a faixa de verossimilhança é pequena elas só conseguem sair desta faixa quando vão tudo em lírio fantasia mórbida aí consegue então às vezes se você não tem a medida das possibilidades humanas tanto no sentido horizontal como vertical você não tem não tem como você nem começar a discutir problemas filosóficos quer dizer você vai você vai construir vamos dizer esquemas raciocinantes em cima do nada então e essa coisa vamos dizer dos cinco classes de heróis da ficção que fala Aristóteles e o Frey quer dizer o primeiro o personagem é um deus no segundo é um imortal um ser de deus no terceiro ele é um herói no quarto ele é uma pessoa comum e no quinto ele é um incapaz não é isso? então eu viro por exemplo no Brasil o número de incapazes que eu conheço é muito grande tem pessoas que são socialmente indefesas que sempre estão dependendo dependendo de uma proteção é muito grande claro às vezes pode acontecer quando a pessoa está em uma situação por uma coincidência mas em geral é por incapacidade então como é que nós podemos nivelarmos as discussões de um cidadão a tendência aquelas pessoas já tinham estado na guerra eram pessoas que tinham posição na política tinham responsabilidade peraí então aí é o negócio do Spon Dyer tem que ser o amaduro então nós temos o primeiro favorecer o amadurecimento das pessoas através do trabalho do imaginário segundo dar-nos os instrumentos expressivos para que elas possam expressar sua experiência real e não apenas os esquemas verbais já consolidados porque quando você não sabe dizer o que você está vendo está sentindo está experimentando você diz outra coisa que na sua cabeça se parece com aquilo mas que na realidade não é aquilo então é por isso que eu digo no primeiro ano nós temos que dar uma não é uma formação literária não se trata de estudar letras essa aqui é outra outra perversão também mas ensinar o sujeito vamos dizer a abrir o imaginário a partir da situação real olha tem duas coisas que eu me lembro quando eu era muito jovem eu lia assim de passagem e deixaram um impacto definitivo o primeiro era o livro de história dos Estados Unidos é um livro usado do ginásio secundário em que o professor montava a situação da história americana e daí fazia o aluno se colocar na posição dos personagens o que você faria nessa situação e eu vi que uma pergunta como aquela jamais se colocaria numa escola brasileira quer dizer os personagens da história não vieram mostrados como personagens reais mas como estereótipos apenas e que você nunca ia entender é impossível entender e a segunda foi quando eu li um artigo num livro da Ortega e ia chamar exatamente o que é a filosofia o que é a filosofia e ele admiravelmente ele começava o primeiro o livro investigando a situação real do momento quer dizer isso aqui é uma aula e vocês são estudantes o que vocês vieram fazer aqui e daí começava a investigar vamos dizer a situação existencial de ser um estudante de ser um estudante naquele lugar falei olha essas duas coisas são apelos à percepção da realidade tá compreendendo e se existe uma coisa que as escolas normalmente não fazem é chamar a pessoa à percepção da realidade aqui ainda faz um pouquinho muito menos a escola piorou muito aqui é e e mas o Brasil não fazem jamais isso quer dizer dá a impressão assim que só é matéria curricular o que não tem nada a ver com a existência real é proibido a existência real não pode entrar na escola brasileira é proibido que dá a impressão que você está matando a aula isso quer dizer que o mundo curricular é um mundo à parte e você tem que se submeter àquelas regras mas isso aí é destruir a inteligência é matar as pessoas entendeu então eu não vou fazer a mesma coisa no meu curso por isso mesmo durante um bom tempo eu calculo pelo menos um ano a ocupação vai ser o maior número de obras de ficção possível e procurar se identificar com os personagens então você poder ter uma visão mais mais ampla das possibilidades humanas sem isso não dá pra fazer depois nós podemos passar para a segunda etapa que é um exame do meio social cultural real onde as pessoas estão e a partir dali as questões básicas da filosofia surgirão por si mesmas eu vou entender tem mais alguma pergunta acho que nós podemos parar por aqui porque ele vai filmar o resto ele faz no outro dia se precisar eu queria fazer umas 5 ou 6 gravações em produtoras que todo mundo tem que ouvir antes de começar o curso então um pouco de nossa de mais junto